E aí, olha o que eu achei. São as coisas da minha mãe. Tem catinha de amor. Uau. O que é isso? É uma câmera. Olha, sua mãe. Eu nunca tinha visto essa. Parece ser de quando ela morreu. Talvez seja dessa câmera. Onde ela comprou? Num leilão. Ah, legal. Ela gostava dessas coisas. Ah, o Craig acabou de curtir minha foto. Desculpa, mas eu falei pra você também tirar uma foto. É só uma lingerie, Sarah. A gente se expõe bem mais na praia. Bom, então vamos tirar uma. Sério? Mas tem que ser especial. Uma foto única pra só ele ter uma cópia. Tá bom no que tá pensando. Vamos tirar... com ela. Tá pronta? Será que tá quebrada? Não, ela demora mesmo. Ah. Ah, eu preciso ir. Tá ótimo. Valeu. linda? Linda? Tchau, tchau. Tchau. Tem alguém aí? Tchau. Tchau. Olá? Tchau. Linda. Isso não tem graça. Tchau. 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 Morte instantânea. Tchau. Nome? Bird. Birdfeet. Não quer tirar o cachecol? Olha, garota cachecol. Ah, não. Não, eu prefiro ficar com ele. Obrigada. Tá bom. E... sorria. Amanhã vai ser o último dia para tirar fotos. Se você ainda não tirou a sua foto, não se esqueça de tirar amanhã. na casa, né? É mesmo brilho. Não tem certeza, cara? É mesmo brilho. É. É... É, Belé... E aí? O que você acha que a gente chama? A gente vai fazer um pouco. Eu tô parando, ela vai. Eu tô parando, sério, sério. Mas e aí, tem que perguntar. Beleza, o que você vai fazer agora? E aí? Será que ele vai fazer agora? Será que ele vai fazer agora? Será que ele vai fazer agora? É, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Ah, oi. Algum cliente? Você sabe que só trabalho aqui porque nunca tem um cliente, né? E porque o meu tio te dá um desconto. É. Já consertou isso aí? Não, ainda não. Olha, valeu por cobrir o meu horário. Eu passei numa feira e te comprei uma lembrança. Sério? É. Valeu. O que é? Ai, meu Deus. É uma SX-70. Ah, caramba. E aí, gostou? Tyler, onde você achou essa câmera? É sério, eu nunca tinha visto uma dessas antes. Eles não fazem mais esse modelo. Só fabricaram por uns dois anos na década de 70. Nossa. É o mesmo modelo que Encio Adams e Walker Evans usavam. Uou. Eles são... Fotógrafos. Claro. Ah, sim, eu sabia. Ah, bom. E já vem com filme. E tem até um estojinho pra câmera também. Nossa. Isso é tão legal. Se quiser testar se funciona, já tem filme nela. Ah, é? Quer que eu tire uma foto sua? Não. Obrigada. Uma foto já tá bom demais pra hoje. Tá. Você pode testar comigo, então. Tá bom. Vai. Encosta no relógio. Tá bom. Ok. Aqui tá bom? É, assim tá bom. Beleza. Calma. Espera. Dois. Sorria. Funcionou? Eu não sei. O que tá fazendo? Desculpa. Eu... Não. Não. Quer saber? Deixa. Tá. Tudo bem. Eu preciso ir nessa. Ah, a gente se vê. Escuta, Bird. Eu... Ah, Bird. Você esqueceu o... O estojo. Eu... 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 Ai... Não sei. É. Eu... Eu... A CIDADE NO BRASIL 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 MENINAS A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Chegamos. Isso é legal. Você está bem? Tchau. A festa vai ser ótima. Vamos lá. Avery. Mina. Oi. Oi. Estão ótimos. Junta aí. Vamos registrar essa festa. Tá, beleza. Vamos. Tem, do que é a sua fantasia? Uma carta antissex. Chega aí. Sai. Todo mundo da festa ganha uma carta. Para vocês dois, os amantes. Casey, essa aqui é a sua. O louco? Sua cara, né? E você pode pegar uma. A morte. Essa é péssima. Eu posso trocar? Não é assim que funciona. Aí, Beck Jota. E aí, Gata. Pode parar. Não pira, tá? Vai pegar uma bebida. Eu não estou muito no clima. Tanto faz. Só promete que você não vai ficar sozinha no canto que nem uma maluca. Prometo. Pode deixar. Oi, você não vai ficar sozinha. Não pira, não vai ficar sozinha. Quem é seu dia, ó. Eu não vou tocar, mas회a Αima. E aí? Então, a foto ficou boa? O quê? Era você, não era? A menina com a câmera que tirou uma foto minha? Não, eu não tirei uma foto sua. Eu só estava testando uma configuração da máquina. Não, você não estava tirando uma foto minha. Não, não, isso seria esquisito. É, seria. Vem cá, senta aqui. Eu sou o Connor. Eu sei. Quer dizer, oi, eu sou a Bird. Bird. Belo nome, Bird. Valeu, foi a invenção do meu pai. Se bem que eu estava mais para uma galinha depenada quando eu nasci. O que é isso? Ah, isso? É uma... SX-70. É uma câmera. É, uma bem antiga. Eu nunca tinha visto alguém que gostasse de objetos antigos. Onde conseguiu? Ah, eu trabalho num antiquário. Sério? Nossa. Não sabia que menores de 80 faziam isso. É bom, eu tenho 82, mas eu estou super bem conservada. Ah, eu gosto da ideia dessas câmeras. Ah. Tipo, só uma pessoa no mundo vai ficar com a fotografia. E aí? Ah, o que está rolando entre vocês? Vocês têm ideia de que dia hoje? Não. E você? Hoje, eu faço um ano de namoro com essa garota maravilhosa. Ah. Hora da foto. Vamos lá. Isso, isso, isso. Tá. Segura. Aí, chapazinho vermelho. Não fica ativo. Pega meu lado bom. Espera, não. Assim? Enquadra a gente. Está pegando o corto, mais baixo. Aqui? Amor, você não sabe, não. Espera aí. Ah, eu estou segurando vela aqui. Não, não, espera. Espera aí, gente. Não, não. Um pouco mais para baixo. Deixa que eu tiro. Com esta. Alguém visitou um antiquário hoje. Agora sim. Legal. Ok. Espera aí. Você não quer sair na foto com a gente? Ah, não. Eu não sou uma modelo muito boa. Beleza, vamos gritar em cinco, tá? Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Espera aí. Ah, sai daqui. Como a gente ficou? Está muito boa. Exceto pela cabeçona da Casey na frente. Nada a ver. E a cara é sempre assim? Quase sim. É, eu tenho que beber mais. É o seu dia de sorte. Vocês dois, vê se aproveitem. Ela está na sua. E aí, você não quer ir lá beber com a gente também? Tavam tirando foto sim, hein? Ah, oi, Avery. Como é que funciona isso aqui? Parece uma sanfoninha. Ah, é. Tem um botão vermelho que você tem que apertar. Tá em branco. É. Bom, demora um pouco pra revelar. Ai, droga, é a polícia! Ai, tá brincando comigo. Bird, teste aqui! Atenção, centrão. Tem minoridade cortando alto no local. Atenção, duas unidades estão aqui. Câmbio. Sou o delegado Pembroke. Por que eu estou aqui? A minha mãe está bem? A sua mãe está bem. Ela está a caminho. Tá, então o que está acontecendo? Trabalha com o Tyler Drew no antiquário da Rua Darby, não é? Sim, eu trabalho, por quê? Quando foi a última vez que o viu? Umas seis horas, quando eu saí da loja. Sinto muito dizer isso, mas... O Tyler morreu. O quê? Não, eu estava com ele agora, ele estava bem. Ele tinha problema com outras pessoas? Alguém com quem tivesse brigado? Não, não. Não, o que foi que aconteceu? E a última vez que o viu? Parecia nervoso, agitado. Não, ele estava normal. Ok. Se lembrar de alguma coisa, me ligue. Fitcher? É filha do Doug Fitcher? Sou. Fui para o local na noite do acidente. Foi uma menina corajosa. Fitcher. Ei, está congelando aqui fora, meu bem. Obrigada. Vai ficar resfriada. Você quer conversar um pouco? Não. Talvez, eu não sei. É que isso é tão injusto. Eu sei. Eu sei. Por que alguém faria uma coisa dessas? Eu sei. Eu sei. A festa acabou. Eu amo vocês, mas já deu. Bom, tchau. Animais. Ai, nossa. Tchau. 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 Tchau, Casey. Tudo bem? Você não vai acreditar nisso. A Avery caiu na escada do porão. Ela morreu. O quê? Eles acham que foi um acidente. Mas como isso aconteceu? Eu já te ligo. Amém. 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 Oi. Oi. Ai, que coisa maluca. Parece que os pais dela chegaram em casa e encontraram o corpo no porão com a cabeça virada pra trás, que nem a garota do exorcista. Meu Deus. O que foi? Como isso é possível? Duas pessoas da escola no mesmo dia? Não faz sentido nenhum. A Avery nem tinha bebido tanto assim como caiu da escada. E se ela não caiu? E se não foi um acidente? Olha. Estão vendo essa sombra? Na foto de vocês? Essa mancha? Não é uma mancha. É uma sombra igualzinha. Pra mim parece uma mancha. Gente. Essa sombra. Eu juro que eu vi uma idêntica ontem, antes da festa, na foto que eu tirei do Tyler. O que você tá falando? Eu tirei uma foto dele. Com isso. Exatamente no dia que ele morreu. E essa sombra tava na foto? Espera, como? Não tem sombra nenhuma. Não, exato. Esse é o meu ponto. Depois que o Tyler morreu, a sombra foi pra foto da Avery. E agora que ela morreu, a sombra tá na foto de vocês. Precisam tomar cuidado. Caramba, Bird. Você pode escrever um livro de terror. Quem tira uma foto com essa máquina morre. Hã? Primeiro o Tyler e agora a Avery. E o próximo é um de vocês. Eu sei lá, talvez todos vocês. Minha foto nem saiu tão boa assim. Não é uma câmera do mal, Bird. Se for te acalmar, a gente se livra dessa droga. Devin. Devin, mas que foto idiota. Pronto, resolvido. Pessoal. O que é? Pessoal. 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 Pessoal! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não faz sentido. A gente tá amaldiçoado por uma foto. Como isso é possível? Eu não sei. Como assim você não sabe? Essa máquina é sua. É, mas a maldição não vem com o manual de instrução, Devin. Ai, deixa eu ver isso. Não, 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 não. Ninguém toca nisso até a gente descobrir o que tá rolando. Beleza? Com licença, a sua namorada já saiu da cirurgia, quer vê-la? E você? Fica por aqui. Um médico logo vem te chamar pra ver sua queimadura. Bert, resolve isso. Tá bom? Onde você pegou essa câmera? Eu não sei. Foi o Tyler que comprou ontem numa feirinha de rua. E por acaso eu veio numa caixa? Não, só o filme e o estojo. Onde tá o estojo? Tá certeza que quer fazer isso? Se quiser, eu posso ir. Não, tudo bem. Você tá na foto, é melhor você ficar. É, mas quem disse que no carro é mais seguro? Olha, se a polícia aparecer, é melhor você não tá lá dentro, tá? Só... E me liga se alguma coisa estranha acontecer. Ah, já tá tudo muito estranho. Aí, mesmo não estando na foto, toma cuidado. E aí, mesmo não, tem a foto, tá? Ah! 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 Ai meu Deus, está aí Ai meu Deus, está aí Ai meu Deus Ai meu Deus, está aí Ai meu Deus, está aí Eu te ajudo, vem Corre Vem, vem, entra no carro Rápido Você está bem? Conor tinha alguma coisa lá? Como? O que? Eu não sei Por que está atrás de mim Por que você está na foto? O que? Olha o reflexo Dá pra te ver Falei com seus pais Falei com seus pais Eles estão voltando hoje Feliz aniversário Eu te amo tanto Eu também te amo Eu vou chamar a enfermeira Já volto Tá Tá Doutor Johnny, por favor Olá? Olá Conor? Conor? Me escuta, está todo mundo em perigo, tá bom? Uma entidade metacolante Olá Olá Tá fazendo o que aí? Eu falei com a enfermeira Ela disse que já vem Eu falei com a enfermeira Eu tô te falando que ela não se matou Tá bom? Tá Você não tá me escutando Olha, tenta relaxar Eu vou ver o que descubro E volto em alguns minutos Devin, eu sinto muito Me deixa A culpa é sua Ela é por sua causa Devin Para Não é culpa dela Ah, não? E de quem é a câmera? Quem tirou a foto? Me desculpa Você tá bem? Não tô Foi no calor do momento Ele não quis dizer isso Não, ele tem razão Ele tá certo A culpa é minha É sempre culpa minha Como assim? Meu pai Ele era repórter Trabalhava pro jornal da cidade E então Uma noite Quando eu tinha 12 anos Ele tava me levando de carro Pra casa de uma amiga E aí Na metade do caminho Ele resolveu fazer um desvio Disse Que queria me mostrar uma coisa Mas eu Só Queria ir pra minha amiga Eu falei pra ir direto E aí Ele fez o retorno E Foi quando teve a batida A culpa foi minha É sempre culpa minha Olha, Gord Eu sinto muito Não Não, desculpa Me desculpa Se ele estivesse aqui agora Ele ia falar que não foi culpa sua Não 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 Se ele estivesse aqui Ele estaria investigando tudo Não 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 Evidência policial Homicídio Separa tudo De outubro a dezembro De 1974 Achei Ai meu Deus Em 1974 Três adolescentes foram sequestrados e mortos em Locust Harbor Roland Joseph Sable O homem responsável pelo sequestro e assassinato dos adolescentes Era professor de fotografia No ensino médio da cidade Roland Joseph Sable R.J.S. A máquina era dele Era pra isso que ele usava ela Ele fotografou as vítimas O suspeito O suspeito Roland Joseph Sable Foi morto em confronto com a polícia Antes de poder ser interrogado Isso é tão injusto Não é certo a gente ter que morrer Porque tirou uma foto idiota Como você escapou da entidade e ela não Eu não sei Devin Você pode sentar pra gente pensar numa solução? Beleza Então Quando essa coisa veio atrás de mim Ela se aproximou de uma fonte de calor e Ficou meio que borrada Meio borrada? Como? Não entendi Na hora de revelar uma foto Você tem que ter cuidado Porque calor e luz estragam a imagem O que você tá falando? Talvez essa coisa reaja da mesma forma que uma foto Talvez só possa ficar no escuro E é por isso que não tá aqui agora Nós não podemos ficar esperando essa coisa vir nos matar Tá bom? Qualquer um pode ser o próximo Tá, olha Eu achei isso, pessoal Fotografias assombradas Câmeras que registram fantasmas Essas coisas são reais Tá, mas como a sombra numa foto tá atrás da gente? Objetos amaldiçoados Às vezes um objeto acaba absorvendo a energia do dono E os fantasmas sempre têm questões mal resolvidas Olha, essa é a casa dele Talvez ainda tenha algum parente que mora por lá Tá, deixa eu pesquisar A casa é propriedade de Anne Faraday desde 1977 Merda Estamos perdendo tempo, ok? E se a gente não descobrir o que fazer Aquela coisa vai voltar Cara, a gente nem sabe como a câmera funciona Então vamos descobrir Devin, deixa a câmera aí Para, Devin Não encosta em mim Para, para Para, para Para Foi um acidente Pessoal Para, me desculpa Tá se mexendo A ordem mudou Devin Devin, ei, 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 ei Para, para Eu vou ser o próximo O que é isso? Devin, para Para, deixa a câmera A culpa é dela Devin, coloca a câmera na mesa A Mina ainda estaria aqui se não fosse por ela Isso não é verdade Devin A Mina morreu por culpa dela Devin Para já com isso A culpa é sua Devin Devin, para com isso, cara Devin, para agora O que foi isso? O que você fez comigo? Não, não O que você fez comigo? Ei, 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 Devin Para, calma, cara O que você fez comigo? Você não entende Ele está em perigo O único risco que ele corre É continuar preso Não, para com isso A namorada dele morreu Ele não agiu como agiria normalmente Não quer dizer que possa socar Meus policiais Escuta A gente tirou uma foto dele Agora essa Coisa de dentro da câmera Vai vir aqui Coisa de dentro da câmera? Eu sei que é uma história louca Mas Essa câmera Era de um assassino E agora está matando Os nossos amigos Tá, sei que tem sido Entendo que a situação está dura O acidente da Avery O suicídio da Mina Não foi um acidente Nem um suicídio Eu entendo que às vezes Para lidar com tragédias como essas Criamos histórias Lendas urbanas Tá bom, só que isso aqui Não é uma lenda urbana Esse cara existiu Ele morava nessa cidade Quarenta anos atrás O nome dele era Roland Joseph Sable Calma, eu quero que prestem atenção E agora ele voltou Nós temos a câmera dele E de alguma forma Isso está ajudando ele A continuar a matança Para com isso agora Olha, essa é a casa dele, tá bom? Se nós pudermos Agora chega Se eu souber que chegaram perto dessa casa Seu amiguinho ali vai ganhar companhia Conversem um minuto com ele Mas depois vão pra casa E deixem isso pra lá É assunto pra polícia Que palhaçada Como tá sua mão? Doendo Me desculpa Pelo que eu disse Eu sei que a mina não foi culpa sua E talvez o seu próximo distraia a coisa E ajude vocês A derrotá-la Por favor, me fala Que você achou um vizinho antigo Não, eu achei coisa melhor Sério? É, acontece que E Anne Faraday Não comprou a casa em 77 Ela só mudou o nome na escritura O nome verdadeiro dela É Lena Sable Ela é a esposa do Roland Vocês investigam a casa E eu fico aqui pesquisando E eu fico aqui E eu fico aqui E eu fico aqui Em que posso ajudar? Oi, é... Senhora Sable? Não tem ninguém aqui com esse nome. Espera, por favor, eu tô com a câmera do seu marido. Olha, eu sei que a senhora mudou de nome, ok? Mas era casada com o Roland e o Joseph Sable, né? E essa câmera era dele? Não. Bom, tem as iniciais dele aqui. Olha, RJS. Rebeca J. Nossa filha. O que tá acontecendo aí? Não! 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 Reella? Não! Ela é linda. Ela era. Ai, a sinto muito. O que aconteceu com ela? Essa é a parte da história que ninguém nunca comenta. Só porque ela era bonita não quer dizer que não tivesse problemas. Rebeca, Deus a tenha, era lerda, vivia no seu próprio mundo. A única coisa que conseguiu despertar a atenção dela foi a câmera. Depois que demos pra ela, ficaram inseparáveis. Minha filha levava pra todo lugar. As crianças começaram a provocar ela na escola, mas o que começou como brincadeira saiu do controle. Uma noite, quatro crianças chamaram ela pra rua. A Rebeca, tadinha, foi na inocência. Eles pegaram a câmera que ela gostava tanto e a usaram contra ela. Tiraram fotos horríveis que nem o pai deveria ver. No dia seguinte, eles circularam as fotos na escola. Humilharam minha filha. E a vergonha foi mais do que ela pôde suportar. Ela... Ela não aguentou. Nós ficamos devastados. E aí, o Roland viu as fotos. Ele ficou obcecado com a câmera e com a ideia de punir aqueles quatro adolescentes tão cruéis. Ele queria fazer eles sofrerem. E ele fez. O meu marido executou a vingança de um pai. A raiva o transformou num assassino. E então a polícia o encontrou, enfiado na sala escura da escola. Ele morreu. Segurando essa câmera. A polícia confiscou todas as fotos, mas... Eu guardei essa aqui. O Roland me disse que não ia parar até se vingar de todos. Mas ele nunca terminou o que começou. Ai meu Deus. Um deles escapou. Bird. A gente tem que ir agora. Bird. Vem logo. É o Devin. A gente tem que ir agora. Agora. Se o Devin morreu, somos os próximos. Eu sei. Escuta, Casey. Encontra a gente na escola, tá? Tá. Tô indo agora. Tá bom. Tchau. Espera. Tem certeza disso? Tenho. Acho que sei o que preciso fazer. Eu sei. Tchau. 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 E aí, gente. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Cate. Oi? Bird? Conor? Não, agora não. Gente! Que merda. O delegado Painbroke. O que tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Sou policial. E invadiram uma propriedade. Você seguiu a gente. E sabe que a gente tá certo sobre... Eu segui vocês porque tão levando a história da câmera longe demais. Incomodando a senhora Seymour. Ah, você tá tão preocupado assim com ela? Ou só tá com medo do que ela falou pra gente? Ela contou que eu provoquei a filha dela até ela cometer suicídio? Você foi o único que escapou. Abaixa a câmera. Falei pra abaixar. Bird me escuta. Guarda já essa câmera. Connor, eu não consigo. Me dá aqui. Para com isso. O único jeito da coisa parar é se matar tudo... Guarda a câmera. Desliga! Eu sinto muito. Eu sinto mesmo. Eu sei que foi há muito tempo, mas... Tem pessoas morrendo pelo que você fez. Caramba, entenderam errado. A gente tentou salvar ela do próprio pai. Nós não tiramos as fotos da Rebeca. Foi o pai dela. Nós tentamos pegar as fotos pra poder levar pra polícia. Mas ele descobriu e surtou. Nos perseguiu como um louco matando um por um. Pra garantir que o segredo dele nunca fosse descoberto. Ele sentiu prazer em nosso sofrimento. E graças a Deus a polícia nos encontrou antes que ele pudesse me matar. Mas a Rebeca... Ela não conseguiu viver com a culpa. Foi por isso que se enforcou. É só bater as datas. A Rebeca se suicidou após os assassinatos. A Rebeca era minha amiga. Éramos todos amigos. A Lena Sable falou pra gente. A Lena Sable não fez nada pra proteger a filha. É claro que inventou uma história sem pé nem cabeça. Ela continua culpando a mim e meus amigos. A entidade. Vou atrás de você. Atira. Atira! 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 Não, 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 não. Não há nada. 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 Vai! 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 Abre a porta! Abre a porta! Vem, amigo! Vem! 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 Adolin! 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 Precisamos de calor. Vem! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai para o inferno. Ah, 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 ah Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não.